Paulo e Spila Na prisão, onde tem louvor a Deus, tem poder e tem um sã Vem louvar, vem louvar, vem louvar Vem louvar, vem louvar ao Senhor Vem louvar, vem louvar, vem louvar Vem louvar, vem louvar ao Senhor Sem poder tem um sã no louvor Vem louvar, vem louvar ao Senhor Até hoje Deus liberta com louvor do povo seu Os enfermos são curados, cai por terra todo o mal Deus opera no louvor, testemunho e pregação Onde tem crente fiel, tem poder e tem um sã Vem louvar, vem louvar, vem louvar Vem louvar, vem louvar ao Senhor Vem louvar, vem louvar, vem louvar Vem louvar, vem louvar ao Senhor Tem poder tem um sã no louvor Vem louvar, vem louvar ao Senhor Vem louvar, vem louvar, vem louvar Vem louvar, vem louvar ao Senhor Tem poder tem um sã no louvor Vem louvar, vem louvar ao Senhor Vem louvar, vem louvar ao Senhor